Olá pessoal, bem-vindos à aula de apresentação para frações. Um pouquinho sobre mim, quero me apresentar, eu me chamo Christian, sou bacharel em engenharia mecânica pela Universidade de Caxias do Sul e atualmente faço mestrado em engenharia aeroespacial na Universidade de Bolonha, na Itália. Eu ensino matemática e física, sempre ajudei os meus colegas, ajudei os filhos dos meus amigos e é a primeira vez que faço na internet, então conto com a compreensão de vocês caso tenham alguma dificuldade no proceder, mas eu acredito que vai sair tudo bem. E eu sempre estou procurando alguma coisa para aprender, seja na área de matemática, de física, de humanas, eu estou sempre procurando alguma coisa. Bom, algumas coisas que a gente vai padronizar, que são os símbolos. Quando aparecer esta chave de fenda, isso quer dizer que para aprender o conceito que será apresentado no curso é necessário saber algumas, ter algum conhecimento prévio. E esses conhecimentos prévios serão indicados pela chave de fenda. A lâmpada, por sua vez, ela é um momento de compreensão. Muitos chamam de o momento Ahá ou Eureka, que é o momento que vai entender, vai compreender o conceito. Então, este é o momento mais importante das aulas. Algumas aulas terão dois, três, quatro momentos com essa lâmpada. Então, preste muita atenção para que você não se perca. E quando você vê essa lâmpada, você pode pausar o vídeo, tentar observar, ouvir outra vez, compreender. É muito importante o conteúdo que estiver assinalado com essa lâmpada. E essa chave de boca, então, que é uma ferramenta um pouco mais complexa que a chave de fenda, ela quer dizer o quê? Quer dizer que a gente cresceu no conhecimento. Quer dizer que a gente adquiriu uma nova função. Que o nosso conhecimento ficou mais complexo. Que a nossa informação, que a nossa quantidade de informação, ela se expandiu, ela aumentou. Então, quando aparecer esse sinal, essa chave de fenda, você tem... Se você não entendeu o conceito assinalado pela chave de fenda, recomendo que você reveja o vídeo para que você compreenda. Geralmente, essa chave de fenda vai... é apresentada no final das aulas, que é o conteúdo apresentado na aula. Se você não entendeu, assista novamente o vídeo para que você possa sair da aula com o conteúdo entendido. Tá legal? Bom, o que a gente vai ver no curso, então? O nosso objetivo é que o aluno saia sabendo fazer as operações aritméticas com frações, ou seja, com números racionais. E isso inclui soma, subtração, divisão, potência e arradiciação, né? E pode ser que essas frações tenham os mesmos denominadores, que isso facilita muito, ou não. E é isso que a gente vai buscar aprender. Esses são os conceitos que a gente vai buscar aprender. O nosso roteiro, então. O nosso roteiro da primeira aula é bem mais teórico. A gente vai discutir, vai ilustrar o que são. É um embasamento mais teórico e histórico, para que a gente possa compreender de onde vem, para que servem, onde que nós podemos utilizar as frações. Na segunda aula, então, nós vamos trabalhar com as frações a partir de números inteiros. Então, o nosso ponto de partida serão os números inteiros. E aí, a partir dos números inteiros, nós vamos desenvolver as frações. Na terceira aula, vamos trabalhar com adição e subtração com o mesmo denominador, que é a operação, digamos, as operações mais simples. Na quarta aula, exercícios. Na quinta aula, vamos trabalhar com multiplicação. Na sexta aula, divisão e simplificação. Na sétima aula, adição e subtração com denominadores diferentes. E aqui, você pode se perguntar, por que foi separada a adição e subtração com denominadores diferentes e com o mesmo denominador? Pelo simples fato de que, para trabalhar com denominadores diferentes, precisamos dos conceitos aprendidos nas aulas 5 e 6, ou seja, multiplicação, divisão e simplificação. Na aula 8, vamos trabalhar com potenciação e radiciação. Na aula 9, os exercícios das aulas anteriores. E 10, exercícios de provas do Enem. Bom, então, aqui estão os nossos conhecimentos básicos representados pela nossa chave de fenda, que são os números naturais. Quem são os números naturais? Os números 1, 2, 3 e assim por diante. São os números que representam quantidades do mundo real, do mundo natural. Então, quando nós formos contar alguma coisa, nós vamos contar 0, que é, por exemplo, algo vazio, 1, 2, 3, que é a quantidade de objetos que pode conter, por exemplo, uma caixa. Então, os números naturais são os números que nós encontramos na natureza. Operações básicas. Operações básicas da soma, subtração, multiplicação e divisão. Divisão, aqui, ela está destacada porque ela é muito importante. Os números fracionários são, basicamente, divisões. Então, se você tem dúvidas, se você está com dificuldade em realizar divisões simples, é melhor você reforçar esse conteúdo antes de continuar o curso. Então, temos depois a potenciação. Se você sabe resolver essas continhas aqui, achar o número, o valor final, você está apto a participar da aula. Se você tem dificuldade de reconhecer o valor desses valores, ou pelo menos o que significam, você tem que reforçar o seu conhecimento de potenciação. Mesma coisa na radiciação. Se você compreende, sabe o que significam e quais os valores dessas raízes, então você está apto a continuar o nosso curso. Algumas dicas. Sempre ter em mão papel e caneta ou lápis para fazer as suas anotações. Se você tem alguma ideia, se você tiver que anotar algum conceito, é sempre muito importante ter alguma coisa em mãos para anotar. Um caderno. Seria interessante você ter alguma espécie de caderno ou bloco de notas em que você tivesse tudo junto às anotações do curso. É interessante também você parar o vídeo algumas vezes para refletir ou pensar no conteúdo apresentado. Se você parar o vídeo e tentar explicar para si mesmo o conteúdo que você está vendo no slide, isso te ajudará muito a realizar esse curso. Vai ajudar muito na abstração, na absorção do conteúdo. E antes de iniciar a aula seguinte, verifique se você compreendeu tudo o que foi apresentado na aula que você acabou de assistir. Caso esteja com dúvida, você pode perguntar nos comentários. Porém, eu recomendo que se a dúvida já foi, envolve algum tema explicado na aula. Na aula, você pode rever a aula, tentar primeiramente compreender por si. Você fazer um esforço para tentar compreender. Se mesmo depois disso você não compreender, aí sim faça os comentários, faça as perguntas. Não tem problema, pode fazer a pergunta que for, a gente vai explicar. E o aprendizado, o aprendizado é como a construção de um prédio. Se os primeiros andares estiverem fracos, nós não conseguimos construir um prédio bom, um prédio alto que seja bom. Então, é necessário que as bases, o conhecimento prévio, seja muito bem construído. E esse é um conhecimento muito básico, conhecimento de frações. Por exemplo, nós usamos na engenharia muito as frações. E as frações são como as letras na língua portuguesa. As equações são como as frases. E nós temos que olhar para a fração e já compreender o que ela representa, para que seja muito mais rápido o nosso trabalho. E além de ajudar e facilitar muito o raciocínio. Quem pretende fazer engenharia, já deixo a dica. Não vai usar números com dígitos, vai usar só a fração, porque agiliza muito o cálculo. Principalmente o cálculo mental. Por último, então, aqui nas nossas dicas, serão apresentadas algumas informações extras dos nossos... relativo ao conhecimento exigido do curso. Algum conteúdo histórico, principalmente na próxima aula, para que você possa se basear, entender do que se trata. Já chegar na primeira aula e conhecer o que são. O que a gente vai estudar? De onde que vieram? E assim a gente vai conseguir construir o conhecimento. Esse aqui é um exemplo de um slide. Então, o título vai ter sempre... E vai ter uma linha de raciocínio. raciocínio, por exemplo, frações com divisões. O que representam, né? Ou seja, são números racionais. O que são números racionais? É uma divisão. E racionais provém do latim. E os números racionais foram primeiramente apresentados por Euclides. Claro que vai ser muito melhor explicado na próxima aula, tá? Mas essa aqui é só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o número 1 quarto. Se você dividir o 1 por 4 na calculadora, vai obter esse valor. Então, este valor aqui representa este valor, porém com os números inteiros. O número 1 e o número 4. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na nossa próxima aula, a qual terá como tópicos o que são as frações, para que servem, e as suas definições. Peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas que também têm dificuldades em frações possam ter um conhecimento mais abrangente, um conhecimento mais aprofundado desta que é uma técnica muito importante de representação de números.